Olá para você que acompanha o Portal Norte de notícias. O presidente da CPI da Saúde, deputado-delegado Péricles, anunciou que vai retomar os trabalhos da comissão imediatamente e convocar o ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, para prestar depoimento, possivelmente, nesta semana. O parlamentar aprovou a decisão do desembargador Ari Moutinho, que derrubou o liminar que suspendeu os trabalhos na semana passada, justamente quando o Tobias estava escalado para dar esclarecimentos sobre a compra de 28 respiradores para o combate à Covid-19. O negócio é considerado suspeito e pode ter dado um lucro exorbitante para duas empresas, a Epijap, que é o nome oficial da vineria Adega, e a Sonoar, que havia oferecido os aparelhos por preços muito mais baratos. Mas, como foi preterida na hora de fechar o negócio com a Suzano, repassou os respiradores para a Epijap. Fábio Passos prestou depoimento, mas não conseguiu explicar como conseguiu lucrar quase R$ 500 mil comprando os aparelhos em Manaus e sem ter expertise nessa área de negócios. O delegado Péricles estima que os trabalhos devem ser retomados nesta semana. Você pode conferir mais detalhes dos planos do parlamentar no vídeo que está aqui no link abaixo. Eu sou Sheila Monique, do Portal Norte de Notícias.